Agora! Gata! Já viu tudo na hora? Acho que vai... Já viu... Já viu... Já viu... Então eu fui lá, aí, eu mandava... 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 É... Ele foi agora, performé... Ele cair, deixa eu pegar... Eu vouước favor bem! Gente daqui! Que salvado por mim? Marie! Número, o rei é a parte da terra. A parte da terra está concluído. Não há nada. A parte de terra. A parte da terra está na terra.